E aí Volta aí mano, tenta achar esse trem aí Puta que pariu viu Pelo amor de Deus mano Pelo amor de Deus E aí Seus amigos Podem ir uma aí então Ainda quer dizer o que a gente vai fazer viu Seus amigos não sei não viu Junho Vim Ei Ei Seta pequena! Nossa Senhora! Estou viajando aqui! Seta pequena! 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 Vamos lá. 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 Tem três. , Vamos lá. 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 Cancê. Vamos lá. 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 Estamos at untando a bandeira ini. Ostromante a bandeira nao O Levote. Point. Link. No let'ınヤ olsun. Estou segurando isso aqui, velho. Tem que ter como passar, vamos matar os caras aqui. É isso, eu segurei para eles não virem para cima da gente. Bora, 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 bora. Está pegando tropa. Bora, bora, bora. Para, bora, bora. Para, bora. Está pegando um lado do ponto prata. É, mas tem que ser. Mas tem que ser. Não, não, não. É isso aí. 2 3 Sim! Tá. Batou meu cavalo com só, velho. Que caralho, velho. Que caralho, velho. Que caralho, velho. Puxa. Puxa. Vamos lá, velho. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabou o ponto. Acabou o ponto. Abri uma porta do lado de cá, velho. Dá a volta, dá a volta, rápido. Velho, me deu um tiro. Não entendi nada feito na hora, velho. Não entendi nada feito na hora, velho. Aí, fodeu demais, velho. Apareceu um braço rio. Você é seu bebê. Você pagou um doce ver. Já me pediu de você. Não vou cuidar de outro, baby. Ou alguém roubou minha maldade. É por isso que até hoje você ainda tem ciúme da Nath. É como o futebol. Eu vou cuidar de você. Vem lá. Vou eu. Acha! Que só pediu na Nath. Vem lá. Estou aqui, que você está aqui? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui, estou aqui! Estou aqui, estou aqui! Estou aqui. Dizem mesmo os mosqueteiros aqui! A nossa equipe está acabando de capturar o final do jogo. Um arco Rebel Shot Ball. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A contínua de fumaça Além da linha do horizonte Os caminhos a sua frente E se não ser diferente A contínua de fumaça Eles criaram uma camada pra tampar os sufocos O medo é quem coloca seus neurônios de um muro É do segredo, o outro lembro da barrilha Com os pés, o gosto e uma cara de nude Lésbios que rolam no escritório no papel Como o caminho que tem nas casas do muro Mãe, a caixa é destruída As casas dadas estão destruídas O inimigo que tem sido destruído A da Hungar Vamos lá, vamos lá A Cáda Clareza 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 O que é isso? 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 O que é que é que é que é? Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai! Ah, já tem um cara aqui só encolhido aqui na porra do D, velho. Ah, meu amigo... O que é isso? 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 Onde é que eu estou? Quero pegar no D aí, véi Ah, tô não mandando no D aí, véi Ficar no D E a era, meus carinha, a era Ah não, véi Vai entrar nessa porra aí, caralho Chegar, tive que pegar A menina é tochara Ah não vai entrar nessa porra aí A pesquisa é dee Isso acontece Você tem que beber Eu não fui E a esperança Um minuto, velho, um minuto Cortei, cortei, cortei Me matei pra cortar, velho Ah, que galera burra, velho Na moral, velho Que burrice, velho Tava muito pouco, velho Agora os cara quer botar lá, gente Ah, velho Pega tomar sanduíche, cara Não mais Eu tenho Eu tenho Spear Nossa, um bocado de tropa parada aqui Ficou um bocado de tropa parada o jogo todo, velho Os cara atrás Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.